Entrevista com o atacante Ronaldo. Ronaldo, apesar do seu primeiro gol, o sábado foi um dia de mais eliminação do Bahia. O que representou para vocês essa saída precoce também na Copa do Nordeste? Acho que foi muito fac inesperado porque ficamos dependendo mais uma vez de resultados fora do nosso. Foi uma experiência que não podemos deixar isso para a Série B, não podemos ficar dependendo dos outros. Tentamos nas três últimas, eu acho, duas últimas, fazer o nosso papel. Fizemos com os triunfos, mas ainda não dependia só da gente. Sentimento de frustração grande por nossa parte, acho que a parte do torcedor também, maior, por a gente deixar a merecer. E acho que agora é se preparar. Infelizmente, a gente tem 20 dias aí sem jogos, só se preparando. E agora pouco total na preparação, para que quando chegar a nossa vez de novo, não dependa de ninguém. Queria que você pudesse falar do seu início de ano. Você hoje é o líder de assistências do time e foi o seu primeiro gol com o time principal, não com o profissional. Você tinha feito o gol na Copa do Nordeste contra o Salgueiro, já tinha feito o gol contra o Fluminense de Feira pelo Baianão. Mas como o time principal foi o seu primeiro gol. Queria que você pudesse falar do seu gol e também de ser o líder de assistências do time. Meu gol em especial, eu fiquei muito feliz, né? Porque acho que quem me conhece sabe o quanto eu estava esperando, o quanto eu trabalho para esse gol sair também. Minha felicidade foi enorme por estar fazendo gol pelo Bahia. Queria tanto ir lá na torcida, comemorar do jeito que eu sempre sonhei, mas infelizmente a notícia da nossa milhação já estava ali. Mas eu fico muito feliz, fico muito mais confiante em relação a ser líder e assistência, para mim não ter problema nenhum. Enquanto eu ajudar o Bahia de alguma forma, para mim já está ótimo. A assistência, o gol, esse é o foco para mim. Os números e sua constante participação no jogo, seja começando ou não entrando no seu tempo, é fruto também do seu cuidado com a sua vida? Eu falo do seu pré-treino. Você teve uns problemas de lesão muscular na hora que você começou a jogar em transição. O seu pré-treino mais aprimorado, você se cuidar um pouquinho mais, isso tudo é fruto desse cuidado? Sim, sim, com certeza. O pré-treino e o cuidado que a fisiologia e o staff também tem, não só comigo, com todos em especial. Me ajudou bastante, joguei muitos jogos, coisa que eu não estava conseguindo dar sequência. E meu pré-treino é fundamental, o extra-campo também está sendo fundamental e isso está me ajudando muito. Para a gente finalizar, o quanto pode ser importante para vocês esse período sem jogos para treinar e aprimorar? Vai ser fundamental, né? O quanto é importante vai ser de importância máxima, porque temos, logicamente, que melhorar bastante coisa. E o trabalho é primordial. Agora é trabalhar e quando chegar a nossa vez de entrar em campo, vai ter mais desculpa. Você no passado teve a parceria de Gilberto e Rodalega, esse ano só Rodalega e Rodalega com a temporada iluminada. Tanto que ele, apesar de ser travante, foi quem cobrou a falta para o seu gol. O quanto está sendo importante essa vivência com ele? É majestosa, porque o quanto que ele se cobra, o gigante que ele é ainda se cobrando nos treinos, é coisa de se inspirar. Ele é um exemplo dentro e fora de campo, porque as conversas extra-campo são muito sinceras. E o quanto que ele ajuda todos é, posso falar que sim, de se invejar, porque ele já chegou num patamar muito importante da vida e mesmo assim, ele dá uma mão para a gente que está começando agora. E aí E aí E aí E aí E aí